Olá pessoal, já estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua tardezinha, uma excelente terça-feira pra você. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Uou, demais, hein? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje é terça-feira, calendário registrando mais uma data super especial, 20 de setembro de 2021. E por aqui estamos nós diretamente e ao vivo do nosso estúdio multiplataforma, através do rádio na sintonia 100,3, através das plataformas Onda Oeste, MAP TV, Link TV Brasil e também, claro, do nosso site, ondaoestfm.com.br. E hoje nós temos aqui convidados especiais, vamos falar do cruzeiro, vamos falar do atlético também, vamos falar de outras modalidades. Dependendo do nosso tempo aqui, né Mari? Mari, boa tarde pra você, boa tarde Roseli Amorim. É isso aí, Gabs, boa tarde Gabriel, boa tarde Roseli, boa tarde a todos vocês aí do outro lado, gente. Boa tarde Mari, boa tarde Gabriel, boa tarde a todos aí ligadinhos no Onda Esporte. É isso aí, vamos começar aqui com aquele pontapé inicial, falando do esporte da nossa região, Roseli Amorim. É isso aí Gabriel, nós estamos recebendo aqui o diretor do Departamento de Esportes de Piuí, Matheus Palinha. Matheus, boa tarde, que bom receber você aqui, como a gente te convidou, você veio, obrigada. E eu gostaria que você nos falasse como foi essa primeira rodada da Série B do Campeonato Municipal de Futebol aqui em Piuí, que aconteceu no domingo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Onda, boa tarde a todos os presentes aqui, um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, podendo falar um pouco do esporte aí da nossa cidade. Então, nesse final de semana no domingo, nós tivemos a primeira rodada da Série B do Campeonato, foram quatro jogos, jogos muito bons, um nível técnico muito bacana, algumas equipes muito fortes, outras equipes não tanto, mas foram belos jogos que teve no campo do Atlético. O primeiro jogo lá, nós tivemos Palmeirinha e Cruzeirinho, o time do Palmeirinha, um time muito bem montado, vários atletas fora do município, atletas de Capitólio, de Alpinópolis, um nível técnico muito forte dessa equipe, no entanto que ela conseguiu vencer pelo placar de 7x0, o Cruzeirinho, que é lá do nosso grande amigo Wilson do Cerrado, lá o Wilson, que está sempre incentivando a garotada lá, montando os times, foi super bacana, ele até ficou, teve alguns atletas que não foram nessa primeira rodada, o que prejudicou também a performance da equipe dele, mas a equipe do Palmeirinha é muito forte, deu para perceber aí diante do placar elástico que foi desse primeiro jogo. Depois nós tivemos o Teo Strongest e Borussia, a segunda partida da Série B, o Teo Strongest venceu por 4x0, o time do Borussia também teve problemas com o número de jogadores, alguns atletas não compareceram e eles entraram em campo já com dois jogadores a menos, o que prejudicou também, e o Teo Strongest conseguiu fazer desse jogo, um jogo mais fácil, teve esse placar aí por 4x0. O Teo Strongest também é um time muito arrumadinho, um time que joga certinho, muito organizado, então merecido também a vitória dele. O terceiro jogo foi entre Villagrinin e Lyon, os dois times também foram um jogo bem ajustado, o primeiro tempo ali um jogo bem engarrado, depois o Villagrinin conseguiu encaixar, um time muito leve, muito organizado e conseguiu vencer pelo placar de 5x0. Eu gostei muito do nível técnico do time da Villagrinin, principalmente dos garotos, que tinha muitos garotos que estavam jogando que eu não conhecia, foi uma oportunidade também de estar conhecendo esses garotos e tenho certeza que vai brigar forte também pelo campeonato aí na Série B. E o último jogo foi um jogo muito acirrado, duas equipes muito equilibradas, que foi o jogo entre Tottenham e Patrimos, foi um jogaço, o Patrimos venceu pelo placar de 2x1, um jogo assim definido nos detalhes mesmo, uma galera muito boa de bola, nível técnico muito alto, tenho certeza que essas duas equipes também vão estar brigando aí para ser um dos campeões aí da Série B. Muitos gols, né Matheus? Muitos gols, nossa, até, na verdade a gente ficou até espantado com a quantidade de gols, mas também, se a gente avaliar o nível técnico das equipes que venceram por esse placar elástico, você consegue ver que realmente é merecido pelo que foi desempenhado dentro do jogo. Certo. Matheus, e como serão os próximos eventos, como que vai ser? Então, nós temos uma reunião agora, nessa sexta-feira agora, lá na Secretaria de Educação, com as escolas municipais, os representantes, professores de Educação Física, diretores, a gente vai estar reunindo essa semana, nós entregamos até os ofícios hoje, fazendo esse convite, nós já tivemos uma reunião anterior, para a gente dar andamento ao Joepinho, que é uma extensão do Joep, que é os Jogos Escolares de Piuí. E o Joepinho, a gente trabalha com as escolas municipais, que é a formação ali, a fomento do esporte educacional, onde a gente vai pegar os alunos aí do segundo, terceiro, quarto e quinto ano. A gente vai estar implementando para eles aí as modalidades de futsal, queimada, atletismo, salto em distância, futsal masculino e feminino, xadrez, dama, então é um negócio bem bacana, faz muito tempo que não tem, e a gente está introduzindo novamente, então a gente está finalizando junto com os profissionais de Educação Física das escolas, que a gente precisa do aporte deles, que a gente vai ter em média uns 100 jogos. Então são muitas escolas, são muitos alunos, e a gente precisa estar com isso aí bem estruturado, para a gente soltar a data tudo direitinho, mas a nossa intenção até é utilizar a estrutura do CRAS, que a gente já tem o campo do lado, para a gente poder fazer a parte do atletismo, a quadra, também temos ali a quadra da Pindaíba, que fica pertinho, então a gente pode estar fazendo jogos simultâneos e acelerar esse processo, senão também nós vamos ficar até o final do ano realizando jogos deles, entendeu? É, isso mesmo. Mas assim, está super bacana, o pessoal está super engajado também, os próprios alunos estão na expectativa gigantesca de estar acontecendo, e a gente está trabalhando muito aí para estar realizando isso aí. Minha equipe lá, o Leandrinho, o Jardim, estão todos empenhados aí, o Donald, para que a gente possa mesmo ajustar tudo isso aí, junto com os profissionais das escolas, e colocar isso em prática. Lembrando também que não só as escolas municipais, mas as escolas particulares também vão estar participando, as escolas estaduais também, né, José Vicente, o Horta também, o João Menezes, onde encaixa a idade, eles vão estar participando também, então está super bacana aí. O Mackenzie, as escolas particulares, o perfil, o ângulo, e vamos botar para frente aí, vai ser bacana. Tá certo, muitos atletas aí vão fazer parte. Lembrando aqui, até, para o pessoal também ficar sabendo, hoje a gente já tive uma reunião com o prefeito, né, a gente já sentou, algumas coisas a gente já definiu, final do ano agora em dezembro, a gente vai ter o Corre Piuí, né, que a gente fez ele no meio do ano, mas esse ano a gente deixou mais para o final do ano, e a gente vai estar fazendo o Corre Piuí aí presencialmente, a gente está definindo já o percurso, vai ser uma prova toda cronometrada, com chip, né, com tudo aí, vai ser super bacana, e a gente está definindo as categorias, vamos fazer até a parte infantil aí, e creio que vai ser um espetáculo também aí, para a população. Nós vamos falar disso mais na frente também. Então, no próximo domingo, será a segunda rodada da Série A. Isso, a segunda rodada da Série A, nós vamos estar fazendo lá no Campo do América, deixa eu só conferir aqui direitinho, para eu não falar errado para vocês, seria no dia 25, isso mesmo, no estádio Eli Barcelos, Campo do América, ali ao lado da escola João Menezes, né, nós vamos ter quatro jogos lá novamente, às oito horas nós vamos ter Barcelona e Cerrado, que o Cerrado é o atual vice-campeão, vai ser um jogaço, que o time do Barcelona, muito bom também, reforçou muito bem, o time do Cerrado também se reforçou muito, então vai ser um jogaço. Quem quiser ir lá assistir, pessoal, a entrada é gratuita lá, comparece lá, que vai ser um jogo muito bom. Depois nós temos um outro jogo muito bom, do Monjolos, às 10 horas, contra o Tomé, dois times também muito bem estruturados, tenho certeza que vai ser um belo jogo, o pessoal também pode estar comparecendo. Às 13 horas nós temos Arsenal e PTC, o jogo do atual campeão, que é o PTC, vai ser um baita jogo também, o time do Arsenal trouxe muitos atletas fora do município, muitos atletas bons mesmo, então vai ser um baita de um jogo. E depois nós temos Unidos da Fé e Portuguesa, também são duas equipes muito bem estruturadas, estruturadas, trouxeram vários atletas fora do município também. Pela primeira rodada, eles já demonstraram um poder de fogo muito grande, um nível técnico muito bom, então tenho certeza que vai ser um grande jogo também. E aí a gente aguarda toda a população lá para estar assistindo lá conosco. É isso aí, então todos convidados no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, no estádio Eli Barcelos, ali ao lado da Escola Estadual Professor João Menezes. Palinha, eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui falar com a gente sobre o Campeonato Municipal, sobre todos esses planejamentos aí para outros esportes que irão acontecer aqui em nossa cidade, mas eu quero te pedir para você ficar, porque agora nós vamos falar do Cruzeiro, e eu quero que você, como cruzeirense aí, que eu sei que você é, nos dê aí alguns palpites, nos ajude a comentar aqui, né, Gabriel? Isso mesmo. Gabriel também é cruzeirense. É isso mesmo, Roseli, vai ser um prazer contar com o Palinha aqui, e é isso aí, vamos falar do Cruzeirão, o cabuloso. Muito bem, Roseli Amorim, vamos começar aqui falando do Cruzeiro, e vamos falar dessa novidade aí, né, aliás, não é uma novidade assim, geralmente no final ali do campeonato, os times fazem esses vídeos, esses trechos aí, para mostrar os bastidores, não é isso? É, os times brasileiros começaram então a divulgar vídeos dos bastidores das vitórias. No último, veiculado pelo Cruzeiro, uma cena chamou bastante atenção, a preleção do técnico Paulo Pesolano, ele diz, abre aspas, vocês estão revivendo um gigante, fecha aspas. Vamos ver aí o vídeo então, que o Daniel vai colocar aí para a gente. Muita coisa foi feita para a gente chegar bem aqui, e agora a gente pode reproduzir ele dentro do campo, depende de nós, depende de a gente estar junto. E realmente, o que o Paulo falou, lembra de tudo que a gente passou, velho, de verdade, tudo que foi passado aqui dentro do clube para a gente chegar nessa condição que a gente está. Vocês estão revivendo um gigante, quando entrem no campo hoje, somos locales nós, entrem com valentia, entrem com coragem, a pressionar todo o campo, e quando tem a bola, joguem fácil e rápido. Temos que ganhar este jogo, gente. A gente falou um monte de coisa sobre o que a gente passou no clube, só que na nossa vida a gente passou muita coisa fora da vida, fora não, no nosso dia a dia. Esses dias eu estava no meu quarto chorando, porque me veio a imagem, quando me chamaram numa sala e falaram que minha mãe tinha falecido. Eu pensei que aquela hora tinha acabado a minha vida, velho. Não era só o meu sonho que tinha acabado, tinha acabado a minha vida. Porque eu tinha 13 anos, minha mãe era adulta, esses dias eu estava no meu quarto chorando, pensando. De repente, Deus trouxe uma alegria no meu coração, de estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo junto, velho. Não tem a ver com futebol, tem a ver com sonho, tem a ver com família, tem a ver com um monte de coisa. E hoje só depende da gente, velho. Da gente chegar ali, desfrutar, dar o nosso melhor. Porque a vida é muito mais do que futebol, mas hoje a gente pode dar orgulho para a nossa família e para 9 milhões de pessoas, beleza? Vamos lá! Dá para ver que o pessoal está bem unido ali, e o Pesolano fazendo a sua parte como técnico ali, colocando pressão ali mesmo. É lá pelota, boludo. É lá pelota. Isso é muito importante, né? Para a linha. Essa pré-eleição aí é importantíssima, né? Você vê a união que está, o grupo está muito fechado. O objetivo, todo mundo colocou na mesma linha e todo mundo junta ali. Você vê que o que ele fala ali realmente acontece dentro do gramado, né? A equipe sempre é guerrida, marcação alta, e quando está com a bola, trabalha a bola fácil, joga fácil, né? Com velocidade, sempre tentando imprimir tudo aquilo que é treinado. Então, está fantástico, cara. O Cruzeiro, eu já tinha gostado muito do início, né? Acreditava realmente que o Cruzeiro poderia subir. E chegando agora no final, jogando esse alto nível que tem jogado, está muito bacana de acompanhar. E mesmo quando o Cruzeiro perde, eu não fico triste. Por quê? Porque eu vejo que o time realmente se entrega com tudo dentro do campo, né? Se doa, né, cara? Se doa. Então, quer dizer, os caras fazem o máximo realmente para sair com a vitória. Acho que é por isso que o Cruzeiro tem conseguido ter muito êxito em tudo aquilo que ele está propondo fazer. Isso mesmo. E a campanha está sendo muito boa, né, Roseli? Sim, a campanha do Cruzeiro na segunda divisão em 2022 realmente é espetacular. É a melhor defesa. São apenas 16 gols sofridos. A maioria das partidas, o time Celeste não tomou gols. 16 das 30 disputadas. O goleiro Rafael Cabral, que também fala aí no vídeo dos bastidores, né? É o arqueiro que mais jogos tem sem sofrer gols. Isso juntando a primeira e a segunda divisão. A Raposa é também o melhor ataque. 41 gols marcados. O segundo lugar é o Vasco, com 35. Se o time mineiro vencer nos próximos jogos, Vasco, Ituano, Guarani e CSA, será o primeiro time a vencer todos os adversários na Série B, feito que o Cabuloso também foi o único a conseguir na história na Série A em 2013. São recordes atrás de recordes que animam ainda mais o torcedor para o ano de 2023. É, Mari, realmente o Cruzeiro tem feito essa campanha até agora, nesse momento. Eu creio que agora para frente é só comemoração, porque o time fez o que tinha que fazer ali, vencer os jogos que tinham que vencer, conquistou essa pontuação bem à frente do que está em segundo lugar. Então é isso. Eu acho que o clima é de comemoração mesmo para o Cruzeiro, o Cabuloso. É verdade, agora é só esperar, né? Já está quase com o pé, igual eu sempre falo aqui, Cruzeiro está com o pé na Série A e outro no skate, então é só esperar chegar ali e já foi, já era. E essa chegada do Cruzeiro já está, assim, muito próxima do acesso, ajuda muito no planejamento para o próximo ano, né? Você vê, o grupo do Cruzeiro é muito bom, muito forte, mas eu vejo que para a Série A ele precisa ainda de algumas peças. Cinco, seis peças precisam chegar para vestir a camisa, entendeu? Tem um grupo bacana, muito técnico, nível técnico bacana, mas eu acho que ainda falta. Por exemplo, esse time nosso aí, se for só com ele para a Série A, nós vamos passar apertado. Passa apertado mesmo. Entendeu? Então eu vejo uns cinco, seis atletas ali que são nível Série A. Eu acho que conseguem jogar beleza. Agora, os demais, eu acho que são inferiores, entendeu? Vejo como dessa forma. Mas eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, tenho certeza que o Ronaldo lá com a equipe que é muito competente, você vê que os caras trabalham muito bem e os caras trabalham bem demais. Na hora que você pensa assim, não tem nenhuma novidade, chega aquela novidade super bacana. E falando no Ronaldo, o Palinha, ele está vindo aí assistir esse jogo. Do Vasco, né? Contra o Vasco. Contra o Vasco. E ele falou que... Venceu agora, já bate o martelo do acesso. Isso aí já completa o 100%. E o Ronaldo falou que vem com novidades, vem com novidades na bagagem. Então, senhor, será que a Nike vem aí? Tem o babado da Nike. Será que a Nike vem aí? Eu acho que é. Eu trouxe para vir, né? Você vê que o Ronaldo, ele mesmo não usa a camisa do Cruzeiro, né? Acho que por causa desse contrato que ele já tem com a Nike. Então, eu acredito que vai vir boas novas aí em relação a essa marca para o próximo ano. E provavelmente algum atleta aí já deve despontar aí, com certeza. E a gente já falou aqui, já comentamos outras vezes que o próprio Pesolano tem essa consciência de que está faltando alguma coisa para a Série A, para poder bater de frente de verdade. Então, com certeza, isso aí já está sendo dito ali, fora de campo e tal. E outra, né, gente? Ai, desculpa, mas Ronaldo... Eu sou corintiana, mas o Ronaldo não dá, entendeu? Meu coração derrete, não dá. Até porque os times, os clubes da Série A são mais fortes, né? Estão bem mais preparados aí. Nossa, o nível técnico da Série A é muito forte, né? Você olha aí o Flamengo, o Palmeiras, né? O Internacional, o próprio São Paulo, agora que deu uma encaixada, tem jogado muita bola, né? Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, eu não sei, eu acho que está tendo alguma crise interna lá. O Atlético, eu acho que é mais é contusões mesmo, cara. Um monte de contusões. O nível técnico dos jogadores do Atlético é muito bom, né? Você olha lá o nível técnico, você está louco. É disparado, né? Uma equipe recheada. Era para estar brigando lá em cima. É verdade. Entendeu? Eu não sei, eu acho que alguma coisa está acontecendo lá internamente que nós não estamos sabendo, né? Mas é isso aí, né? Pode que ser. Torcendo para o Cruzeiro está bem e o Galo não está muito bem, mas é isso aí. Então, vamos continuar falando. Cruzeirense é assim, né? O Atlético também fica ganhando uma forma. É igual eu com o Palmeirense, entendeu? Eu nunca vou querer que o Palmeiras esteja bem para mim, eu quero sempre ele lá no fundo da tabela. É isso. Desse jeito. Ô, Rosalie, amanhã o Cruzeiro entra em campo e para um jogaço, né? É, viu? A próxima partida do Cruzeiro já é amanhã e é um jogaço, como você falou, Gabriel, contra o Vasco, no Mineirão, às 21 horas. E uma ótima notícia para a torcida celeste, depois de muito tempo, o departamento médico da Raposa está zerado. Todos os jogadores do elenco estão à disposição do técnico Paulo Pesolano. O meia João Paulo, depois de ficar quatro meses fora de campo, devido a uma lesão na coxa, que precisou de intervenção cirúrgica, agora já está treinando normalmente com o resto do grupo. Na verdade, o único desfalque que o Cruzeiro pode ter é o próprio treinador, que hoje será julgado pelo STJD, mais uma vez, agora pela expulsão no jogo contra o Grêmio no empate por 2x2. Amanhã, diante de mais de 50 mil torcedores, um deles, o dono de 90% da safra do clube, Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro pode garantir o acesso à Série A, contando com a sorte do próprio adversário Vasco empatar com o Tombense na próxima rodada. A Raposa já é o time com a melhor pontuação na 30ª rodada da Série B. Até hoje, não perdeu em casa e tem tudo para bater mais recordes até o fim do ano. Pois é, mais um jogaço aí, esse jogo para definir, basicamente vai ficar torcendo para um empate ali depois, mas eu acho que já está com 100% aí, viu, Palinha? Eu acredito que, independente se o Cruzeiro não vencer esse próximo jogo, o Cruzeiro já vai ter subido. o que as próprias equipes, pelo rendimento das outras equipes, vai chegar a um ponto que o Cruzeiro já vai bater a meta que é, até mesmo pela pontuação que foi aberta, do 1º para o 2º colocado, até o 4º colocado também. Então, mesmo com a derrota, eu creio que o Cruzeiro sobe tranquilo esse ano, mas assim, Pesolano é aquilo ali, você vê que o tempo todo cobra excelência da equipe e os atletas compram a ideia, então eu acredito que o Cruzeiro vai entrar muito forte para vencer o jogo, eu creio que vai vencer a partida e vai brigar para ser o campeão. Eu tenho certeza que não vai tirar o pé a hora nenhuma, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai até o final. Ah, isso aí, vamos lá. Ah, vamos 2x0 aí, né? 2x0 tranquilo aí. Você, Rosário? Eu acho que vai ser 3. É, eu vou nessa casinha também, nos 2x3, eu vou... 2x1. 2x1? Ah, eu não sei se o Vasco faz 1 não, viu? Vou te falar a verdade. O Vasco vai com 8. 8 desfalcados. Está desfalcado, né? Então vai ser 5x0. O Rafael Cabral está em uma fase muito boa, né? Tem pegado muito. O último jogo mesmo, fechou o gol, né? As chances que a equipe, que o CRB criou, o Rafael Cabral fez a diferença, pegou e o nosso ataque lá, o Bruno Rodrigues, muito bom jogador, muito forte no 1x1. O Stênio também, que é da base lá, fez um golaço também, balançou o cara, que deixou totalmente desequilibrado. Então, o Cruzeiro está bem aí, está bem demais, tenho certeza que nós vamos subir fácil, né? E vamos dar trabalho ano que vem, hein? Vamos preparar aí. Palinho, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da Onda Oeste e depois a gente aguarda você aqui para trazer mais novidades aí também do... desse grande jogão que vem vindo aí para o final de semana que vem. Agora vai ser no próximo domingo e na segunda ou na terça, tu vem aqui para... Bom, é um prazer enorme estar vindo aqui, conversar com vocês, poder passar essas informações para a população aí, né? E esse bate-papo aqui é bacana demais, só ter essa oportunidade, só me deixa mais feliz ainda de estar vindo aqui. E eu agradecer demais mesmo a oportunidade de poder estar passando um pouco do nosso trabalho lá do Departamento de Esporte, que é importante, né? A gente precisa realmente valorizar mais o esporte na nossa cidade, coisa que foi esquecida nos últimos anos e a gente tem trabalhado muito para isso e a gente fica muito feliz com essa oportunidade que vocês dão para a gente aqui, tá? Valeu, muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus e quem precisar do Departamento de Esporte, nós estamos à disposição, tá, pessoal? Estamos ali na antiga, antigo sindicato rural ali na pracinha ali, pode nos procurar lá que a gente vai atender a todos lá da melhor maneira possível. Valeu. Tá, jóia. Rosane Amorim, daqui a pouquinho voltamos falando do Atlético Mineiro na programação, combinado? Combinado. De volta em reta final com o nosso Onda Esporte em destaque aqui na sua tardezinha. Bora, bora, pessoal! Pois é, estamos de volta e já vamos destacar aqui o galão da massa para vocês que estão aí, ó, na expectativa. Jáou! 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 Pois é, Rosane Amorim, onde o Atlético se reapresentou aí depois da derrota contra o Havaí. Ai, ai, ai. É, essa derrota que aconteceu lá na ressacada no último sábado. O time terá aí um longo período de treinamentos para enfrentar o Palmeiras, viu, Gabriel? Daqui a nove dias. Cuca não esteve presente no treino de ontem. O comandante aproveitou a viagem a Santa Catarina para passar na sua terra natal, o Paraná, e lançou o Instituto Treinador Cuca, um complexo esportivo para ajudar crianças e adolescentes em Curitiba. O Palmeiras também tem um bom tempo para preparar a equipe, mas os líderes do campeonato terão vários desfalques para enfrentar o time mineiro. O primeiro é o técnico. O português Abel Ferreira foi expulso no último jogo contra o Santos. O capitão Gustavo Gomes também estaria suspenso pelo terceiro amarelo, mas foi convocado para a seleção do Paraguai para a data FIFA desse fim de semana. O volante Zé Rafael é mais um suspenso por três cartões amarelos e também fica de fora. Também no meio-campo, Gabriel Menino passa pela mesma situação da trinca de cartões. Outro volante, o jovem Danilo, foi expulso no clássico contra o Santos e também cumpre suspensão. O goleiro Everton foi convocado para a seleção brasileira e também está fora da partida. E os meio-campistas, Jailson e Rafael Veiga, estão se recuperando de lesão, completando a extensa listra de desfalques do Verdão. O Galo vê o jogo contra o líder como a chave de virada para voltar a vencer e garantir a classificação direta na Libertadores. A equipe precisa alcançar os 59 pontos para ter 97% de chance de ir para a competição continental. São 19 a mais que os 40 atuais nos próximos 33 pontos disputados. Poxa, do jeito que vai, pode ser W.O. do próximo, né? Então, essa lista de desfalques não é possível que o Galo não vai ganhar desse Palmeiras, gente. Por favor. O porco vai chegar meio machucado lá para enfrentar esse... Ah, ele vai estar meio capenga esse aí, viu? Eu acho que ele está querendo ajudar o Galo aí, para o Galo poder dar uma viradinha aí na chave como está mesmo escrito aqui. Nossa, eu queria muito, muito noticiar isso daqui nove dias. O Galo ganhou do Palmeiras. Nós vamos, nós vamos. Roseli, ontem foi anunciada a candidatura na chapa para a residência do... A presidência do Conselho do Atlético. Ah, a presidência, exatamente. Isso, é. Vamos lá, vamos sacar aqui mais essas informações para os atleticanos aí. Somente uma chapa foi cadastrada, formada pelo ex-presidente do clube e um dos mecenas, Ricardo Guimarães, como presidente. E Renato Salvador, outro dos quatro R's, como vice-presidente do Conselho. A eleição acontece dia três de outubro e para anunciar a chapa como única candidata e vencedora. Ricardo Guimarães é dono do Banco BMG, conselheiro do Atlético, foi presidente do clube entre 2001 e 2006. Um dos responsáveis pela construção do CT Cidade do Galo e doador do terreno para sua ampliação em 2006 e é um dos investidores que compõem o órgão colegiado que administra o clube. O vice, Renato Salvador, também é parte do colegiado e foi vice-presidente do Galo nos anos 2000. A família Salvador é dona da rede hospitalar Mater Dei, com fortuna estimada em seis bilhões de reais e também investe no clube. Ricardo Guimarães falou em entrevista ao ser perguntado sobre a situação ruim dentro de campo do Atlético. Abre aspas, estamos lá dentro com a diretoria, se a gente tivesse uma resposta, com certeza, iríamos corrigir. Recebemos cobrança da torcida, da imprensa, vamos continuar o trabalho e buscar o melhor. Fecha aspas. Sobre as finanças do clube, o dono do Banco BMG falou, abre aspas, a situação financeira do Atlético não está resolvida. É um trabalho de médio, longo prazo para 2026. Mostramos resultados positivos, 2022 tinha tudo para ser melhor que 2021, mas não foi, é o raro do futebol. Espero em 2023 voltar às alegrias que tivemos em 2021. Fecha aspas. É, se depender de dinheiro e esse pessoal resolver colocar dinheiro no galo, não precisa de grana. Pede para o BMG. Não precisa. BMG, Hospital Mater Dei. Não precisa se preocupar com dinheiro, do jeito que eu estou vendo ali. Um é dono do construtor, do Mater Dei, o outro é dono do BMG. Tem aquele outro lá que investe agora, não sei se continua aí, o Menin, que é dono da MRV, uma das maiores construtoras desse país. Poxa, vou falar com você, viu? Pois é, a gente quer que o galo, como o Palinha mesmo disse, aí se concentre, porque com certeza tem vários atletas lá, vários jogadores de peso, né? Então, que eles, poxa, se esforcem mais ainda para poder chegar lá e concluir os gols que eles tanto tentam aí, né Mari? É verdade, viu? Tem que organizar, né? A parte financeira, os jogadores, tem que se organizar para voltar a ser um time que entregue em campo tudo que está todo mundo esperando, né gente? É isso aí. é isso, vamos torcer para o galão aí acertar as pontas, né? E vir para esse próximo, para o próximo torneio, o próximo campeonato, com tudo aí, com sangue nos olhos e com a casa organizada, né Roseli? Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, mas amanhã a gente volta a partir do meio-dia e meia aqui. É isso mesmo, Gabs. Mesmo bate horário, mesmo bate local, mesmo bate emissora, obrigada Mário, obrigado Gabriel, e obrigada a você que está sempre aí, nos assistindo, nos dando uma força aí. Valeu, até amanhã. É isso mesmo, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente desde hoje de manhãzinha, valeu demais, valeu Gabs, valeu Roseli pela companhia, pelo programa que foi maravilhoso, e a gente se encontra amanhã, nove horas da manhã, no Show da Onda. Valeu pessoal, um grande abraço a todos vocês, vem aí o André Pança, comandando mais uma edição do Tamo Junto, e tem o Pixa, rapaz, vou falar para você, tem uma bolada aí, para você concorrer com o Pança aqui no nosso Tamo Junto. Um grande abraço, valeu! Onda Oeste, você ouviu...